A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu hoje vou conversar com o Dr. João Lobo Antunes. Boa noite, Dr. Presumo que esteja completamente à vontade neste estúdio. Sim, eu já... Quando era estudante do Liceu, com 15 anos, comecei a trabalhar na televisão. Mas isso é uma outra história. Hoje é conhecido como médico, mas nessa altura era conhecido como artista da TV. Não era artista, era apresentador. Havia uma distinção. E de facto eu fazia muito contrariado. Porque não tinha vocação, não tinha vontade. Tinha uma coisa que, para quem quer trabalhar na televisão, não é aceitável. Tinha vergonha. Tinha timidez. Não respondia às cartas das admiradoras. Como é que se meteu isso? Mas, olha, dávamos jeito. Porque sabe que naquela altura o cachê dos artistas era 200 escudos para o programa. Quer dizer, era dinheiro. Era dinheiro. Mas foi exclusivamente por isso. Hã? Foi exclusivamente por isso. Como é que chegou à televisão? Vamos lá, vamos saber. Como é que chegou à televisão? Foi aquilo que se chama, em termos oleodescos, fui descoberto. Foi assim, eu vinha, o Lucio Camões tinha um orfeão, que era elegido pelo famoso padrável. Não sei se ouviu falar, uma figura lendária. Era um padre, era um maestro de canto de coral e um grande suportinguista. E, portanto, tudo se conjugava no sucesso. Essa parte do suportinguista mesmo, mas pronto, enfim, são a opinião. Essa talvez mais discutida. Mas, e nós viemos aqui, e eu fui um disco que vim cantar, um baritmo forçado, se quiser. E havia um homem que eu depois fiquei ligado, que já morreu, que fiquei ligado com uma grande ternura, uma grande amizade, que era o Melfrazão, não sei se conheceu. Que me viu lá e que disse, você não quer fazer provas? E eu achei que era uma boa ideia, que a família não achou, achou que isto era um meio de perdição. Deve dizer que nunca, nunca tive essa experiência, nunca me perdi aqui dentro. E, de facto, fiz provas, fiz provas no mesmo dia que me reparei, que é a atriz conhecida, que é a Irene Cruz. Eu tinha que ler um texto complexo, que tinha as palavras Massachusetts e Connecticut. Eram duas palavras difíceis para mim na altura. E depois fiquei. E depois fiquei, ainda fiquei cá há cinco anos. E apesar da vergonha, conseguiu gostar ou não? Não, eu conheci gente muito interessante aqui nesta casa, pessoas que eu fiquei muito amigo, e algumas que ainda me dou. Luís Andrade, é uma pessoa que eu prezo muito e gosto muito. E outros. E depois conheci pessoas, John Glenn, o entrevistador de John Glenn, está a ver? Parece que agora vou falar para cima outra vez. Fala-se num bichinho da comunicação que fica quando se experimenta este meio. Ficam-lhe a esse bichinho ou não? Não como tal, quer dizer. Mas havia uma coisa, há uma expressão inglesa que eu prefiro muito, que é pensar, to think on your feet, quer dizer, pensar em pé e pensar em situação de público e ter que, isso foi muito importante, quer dizer, eu apesar de tudo era direto, acendia a luz e nós íamos para o ar, quer dizer, com 15 anos estava o que era, não tínhamos a consciência que estavam milhares de pessoas, centenas, não havia outros canais, era o único canal. Exatamente. Portanto, era preto e branco, não havia vídeo. Era reconhecido na rua, claro. Era na rua, eu me colhia, porque quando houve uma conversão, eu percebia que estavam a falar de mim na tal altura, porque de facto não era a minha vocação, não era aquilo que eu gostava. Uma história engraçada, quando o Reagan foi vítima do atentado, lembro-me disso, eu trabalhava na sua altura em Nova Iorque, era uma cirurgião lá, no Hospital de Grande Vestígio, e uma das cadeias de televisão pediu que alguém fosse ao estúdio falar, não do Reagan, mas do secretário que apanhou o tiro na cabeça. Eles disseram quem vai, quem não vai, e disseram, vai você, e eu fui. E quando, era um noticiário direto, aliás, era espantoso naquela altura, eu achei, porque o locutor, o bolso do programa, entrou, sentou-se na cadeira e disse, cinco segundos antes daquilo ir para o ar, que ele estava a tal maneira de profissionalizar. E depois eu, eles fez-me perguntas, eu fui respondendo, e depois quando acabaram, ficavam muito espantados, assim, você fez televisão, porque só uma pessoa que fez televisão é que era capaz de fazer, como você fez, olhar para as câmaras, estar à vontade, e depois uma outra cadeia disse, eu, queremos aquele médico para vir cá, e eu disse, não, isso já foi eu. Estava a correr o risco de se tornar um especialista, um comentador de televisão na sua área. Voltava novamente à televisão. Mas aí já na sua área, é um espectador de televisão ou não? Não muito, devo confessar. Sabe que a RTP tem uma série que está neste momento no ar, que se chama Serviço de Urgência. Já viu algum episódio? Ah, sim, se vejo sempre. O IAR? O que é que lhe diz aquela imagem? Tudo. A imagem de um sítio onde se tratam pessoas, mas onde se vivem os maiores dramas, entre as próprias pessoas que ele trabalha. Eu acho, eu acho, por exemplo, um dos meus colegas, professor da faculdade, mostra a série aos alunos do sexto ano. Eu trabalho naquelas circunstâncias e aquilo é um retrato perfeito, do ponto de vista profissional, do ponto de vista humano, aquilo é muito bem feito. Eu gosto de ver com a minha filha mais nova. Gosto de estar a ver aquilo com ela. Gosto que ela perceba que... Gosto de dizer, mas só não vejo quando não me fosse. Eu não consigo ver programas gravados. Perdem a frescura. Isso eu não sou capaz de fazer, mas vejo sempre que posso. E dás-me uma grande nostalgia, porque algumas daquelas cenas eu vivi, aquilo é estupendo. É uma coisa muito bem feita. É engraçado só porque há pelo menos três séries daquelas. É nos Estados Unidos. E é tão engraçado. Mas são geralmente séries de grande sucesso. É, é tão engraçado. A outra, não sei como é que se chama, há as outras duas. Mas o que sabe que é muito interessante. É muito interessante. E agora temos um artigo numa revista médica muito importante, que é o New England Journal of Medicine, que é a melhor revista médica do mundo, fizeram uma análise dos casos clínicos que passam nessas séries. E então, a percentagem de sucesso ou de curas, em aquelas circunstâncias, não corresponde à realidade. Ou seja, as séries como o IAR e outras, situações de urgência, parágrafos, etc., a percentagem de doentes recupera, é excessivamente otimista. Apesar da imagem que nós temos daquele caos... Não, de maneira nenhuma. Vieram criar uma expectativa no público em geral que é enganadora. É curioso porque eu tenho exatamente... Apesar dessa imagem, que eu não sabia, porque eu não conheço o estudo, quem consome comunicação habitualmente, e não apenas essas séries, quem lê os jornais, quem ouve rádio, tem a sensação de que, em termos médicos, nós vivemos no maior dos caos. Por diversas razões. Não apenas. Não apenas. Sabe que, pois, a urgência é das coisas mais difíceis da... Não ia tanto por aí. Eu diria, as pessoas, um dia, uma determinada substância faz bem, e no dia seguinte, a mesma substância, afinal, faz mal. E ao terceiro dia, faz bem-se tomada em determinadas proporções. Há avanços tecnológicos que todos os dias se revelam perigosos. Os telemóveis, afinal, parece que podem provocar uma doença que não se sabia que podia provocar. Mas esta é a necessidade do risco. É a necessidade do risco percebido, compreendido pelas pessoas. E exagerado. Agora, em relação à urgência, é uma coisa que as pessoas muitas vezes não pensam. Sabe que, hoje em dia, há uma especialidade que sou a medicina de urgência. Pessoas particularmente treinadas para as instituições de urgência. Porque, na realidade, a urgência tem uma característica. A urgência implica a tomada de decisões baseada em conhecimento limitado. Quer dizer, e portanto, é preciso um tipo de atitude que não é a mesma do médico especulativo, agora faz mais um exame e depois faz mais uma análise. Não, é preciso tomar decisões, na altura, muitas vezes com poucos dados. E, portanto, é altamente desgastante, por um lado. É altamente arriscado do ponto de vista médico-legal, porque é onde se fazem os grandes erros. As grandes falhas de diagnóstico são em situações de urgência. E, por outro lado, muitas vezes são médicos mais novos, com menos experiência, que estão na urgência. Isso é o grande risco. Portanto, implica uma supervisão muito... Repare que, naquela série do IAR, há uma mistura entre o rapazinho novo, que é aprendiz, que é estudante, e aquela vivência dos estudantes, é verdade. Quer dizer, sem correr o risco, correndo um bocadinho o risco de ser uma coisa que possa... Eu lembro de uma vez, bom, se fosse contar uma história, não devia, mas vou contar. Conta lá, se não devia, vou contar. Quando eu fui para os Estados Unidos, e, portanto, era um jovem médico português, que não conhecia aquelas regras, na altura não havia bips. O bip foi alterar muito a comunicação. Havia alto-falantes, que chamavam Dr. Antuna, Dr. Antunes, para a urgência. E eu comecei a correr, o mais velho que ia comigo, e disse assim, nunca se corre para a urgência. Porque se nós formos devagar, aqueles que têm que morrer morrem antes da gente lá chegar. Quer dizer, eu achei que aquilo era... Repare que eu achei que aquilo era um conselho um bocadinho cínico. Mas depois, mais tarde, eu ouvi chamarem, pelo alto falando, chamarem um dos meus internos mais novos, que eu achei que com pouca experiência. Eu ia passar e resolvi ir lá ver o que é que ele estava. E então cheguei, e vi uma coisa que nunca mais me esquece. E vi uma rapariga, um gero, uma jovem cirurgião cardíaca, que parecia ter uma menina delicada, com uma camisa de florzinhas, portanto, ela nem sequer estava vestida de cirurgião, mangas arregaçadas, a abrir um tórax e cozer um coração. Quer dizer, ali havia muita bola, havia muito tiro. Coisas espantosas de força e de serenidade, numa figura extremamente frágil. É de alguma forma comparável essa vivência em hospitais americanos e a vivência em hospitais portugueses, ou não? Eu, quando fui para os Estados Unidos, tinha feito o princípio do internato aqui. E, portanto, a nossa urgência naquela altura era uma urgência relativamente restrita. Quer dizer, não havia, havia muito menos assim, já havia alguns, não havia outra violência. E, portanto, e depois, quando voltei, já voltei numa posição em que não estou, digamos, na primeira linha, na linha da frente. E, portanto, não tenho a vida caótica das urgências portuguesas. Mas, em grande parte, porque, repare, e, portanto, talvez estejamos a falar demais do IAR, mas, se você achar, mude o tema. O senhor é que manda. Mas, repare que há uma coisa evidente nessa série. Você não vê nessa série uma consulta trivial. É claro que a série seleciona o dramático. Obviamente. Mas não parece ninguém a cachar-se de uma dor de cabeça que não significa nada. Ou de um menino que caiu na escola e que bateu... Quer dizer, o que antigamente era o galo, hoje é um traumatismo craniano. Quer dizer, e como não há cuidados intermediários, não há seleção, as urgências estão afogadas de clientes que não precisam gastar. Que não precisam realmente. E, a certa altura, digamos que o médico pode ficar um pouco anestesiado pela rotina. E aí, quando é coisa realmente importante, pode-lhe escapar. O Dr. Hidalgo Barroso, num colóquio que eu disse aqui há uns dias atrás, dizia que, começou a sua intervenção dizendo o essencial é explicar às pessoas, nós médicos temos que explicar às pessoas que elas são mortais. Porque as pessoas estão a convencer-se de que a medicina está a torná-las imortais. Acho que isso é verdade. Sente que isto faz algum sentido. Sim, houve um ator americano que comentava com um certo tiro. Dizia-se às pessoas que pensam que a morte é uma opressão. Não é, mas... Mas isso também tem que ser tomado com um grão de sal. Quer dizer, nós explicando às pessoas que são mortais, a pessoa vai à procura daquele que diga que são, de facto, imortais. Porque nós queremos a imortalidade. Portanto, explicar essa é verdade. Eu concordo com o Eduardo, mas há muita subtileza à volta disso. Nem toda a gente está... Diz-se, não sei, não estava lá, não assisti. Quando o Freud estava com o seu cancro, que o médico lhe disse e ele lhe terá dito, quem é que lhe dá licença para me dizer a verdade? Quer dizer... Muitas coisas têm as suas nuances. As suas nuances. No seu livro, O Modo de Ser, entre muitos textos geniais, alguns deles, tem um extrato que eu não resisto a ler, que diz assim, Infelizmente, a fé da juventude fugiu não sei para onde e ficou uma inconsolável solidão e o controle vigilante da angústia metafísica inevitável para que assista à morte nas suas várias modalidades. Libertadora, injusta, trágica, anunciada, absurda. Como é que chega a esta ideia das diversas mortes? Eu não sei o que é uma morte libertadora. Embora possa procurar entender a ideia. A morte libertadora é aquela que libera do sofrimento alguém a que está preparado para morrer. Um médico sabe sempre que tipo de morte tem a sua frente ou não? Quando lida com uma sociedade... Já não é mal se um médico soubesse que tipo de sofrimento. Quer dizer, sofrimento físico, sofrimento moral. Portanto, essa é a morte libertadora. Quer dizer, e aí há várias formas de libertação. A libertação é induzida pelo médico, quanto ao programa de eutanásia, que não me federeço agora a discutir. A morte trágica é a morte da criança. Quer dizer, é a morte evitável. É sempre trágica. A morte que teria sido evitada por uma intervenção oportuna, um diagnóstico correto, o timing. A morte do Luísio Kikostinho foi trágica nesse sentido. Era uma morte evitável. Se as circunstâncias tivessem permitido uma... Vamos falar sobre esse caso na segunda parte. Ainda assim, e para terminar esta primeira parte, neste mesmo estratos em que eu li, fala da fé que foge. Ela foge porque o homem começa a ver a morte injusta, por exemplo? Esse texto é o que é o da alma, não é? Pois, não sou delicado. A fé foge às pessoas como eu que têm. E foge, pode fugir por várias maneiras. Mas não vai para muito longe, sabe? Mas fica ali ao pé à espera. É uma oportunidade. Para voltar rapidamente. Eu agora escrevi uma coisa sobre a Sida. Porque, apesar de tudo, naquilo que eu faço, ou seja, na cirurgia, há muito religioso, há muito, no meu entendimento, até no próprio ritual cirúrgico, eu falo sobre isso. É uma coisa que me interessa. Até a própria lavagem das mãos, quer dizer, até as próprias vestes cirúrgicas, há muito de... Sem dúvida. De sacerdotal. Eu penso que há um entendimento, há uma grande humildade da parte do cirurgião, e ao mesmo tempo o aceitar que é um instrumento de uma outra força, que vem de, sabe de onde, dá-nos uma outra inspiração, uma outra vontade. E também compensa o resultado, que não é satisfatório, aquilo que é inesperado e que não... Uma coisa não é a por ela. Muito bem. Vamos fazer aqui, então, o nosso primeiro intervalo nesta edição do relatório. Um intervalo breve, como de costume. E voltamos já a seguir. Até já. A campanha eleitoral terminou. O meu convidado é o Dr. João Louventunos. Na primeira parte estávamos... Terminámos a primeira parte falando... Estávamos a falar da fé e estávamos a falar da morte. Eu tenho curiosidades a respeito da vida dos médicos, porque não sou médico, naturalmente. O senhor vê a morte nas outras pessoas? Quer isto dizer? Cada pessoa, cada doente que tem à sua frente, pode ser uma imagem daquilo que um dia lhe pode suceder a si? Ou não? Ou um médico nunca pensa nesses termos? É evidente que há mortes mais agradáveis, quer dizer, e sobretudo para as pessoas. Com um certo ego desenvolvido, uma certa imagem de si própria, gostariam de cair de uma forma rápida, como uma árvore, um raio, que é deita-se abaixo. É evidente que a sensação de assistir ao seu próprio declínio físico, mental, sobretudo com a consciência de que ele existe, até do ponto de vista estético, pode custar mais ou menos às pessoas. Quer dizer, eu não tenho sobre isso ideias formadas, eu não gostaria, pessoalmente, não gostaria da minha capacidade. Acha que relativiza mais a ideia de vida e de morte por ser médico e por lidar com situações, muitas vezes, próximas, que estão de um lado e do outro, ou que passam de um lado para o outro? Há uma decisão diferente de desencarar a vida ou não? Eu gostaria de tentar dizer que um médico encara a vida de uma forma mais tranquila. Eu percebi o que é que eu queria dizer. Eu não quero parecer sentencioso, mas eu penso que isto introduz um outro critério, uma outra maneira, uma outra seriedade, um outro respeito, quer dizer, eu tive há dois dias de ouvir o Jair Steiner na Gulbenkian. Por acaso, é um autor que eu gosto muito, que eu conheço muito bem a obra, que li praticamente tudo o que ele escreveu. E ele contou uma história de alguém, depois de uma experiência muito traumática, só podia falar de futilidades. Porque não era capaz de falar de uma coisa séria depois que sofreu. Eu penso que é evidente que eu também gosto de futilidades. Eu gosto de falar de coisas parvas, se quiser. Mas há um sentido de seriedade que acho que nos marca. E, portanto, acho que é importante extinguir o que é sério, tudo o que não é sério. Muitas vezes o que é sério, como o Steiner falou nisso, mas o Jair Ortega e a Gassetto falavam, quer dizer, as coisas muito sérias, o Steiner aceitando o Vitor Quintestino, fala-se com silêncio. Quer dizer, acerca de certas coisas, não é possível dizer mais nada. Aliás, numa das entrevistas que li suas, dizia que uma das razões porque era dificilmente suportável por uma mulher era justamente por seus silêncios. Não, eu disse não. Eu disse isso porque, às vezes, às vezes, a minha mulher pensou que gostaria que eu falasse mais com ela. Eu acho que falo. Eu acho que falo. Mas, às vezes, por exemplo, um dia de consultório extenso, ter falado com dezenas de pessoas, às vezes, quando chego a casa, já não tenho mais palavras. E pessoas, houve comédias, houve tragédias, houve dramas, houve algumas que, se calhar, não terem gostado de mim. É difícil. De tanta gente, é possível. Mas, nessa altura, nesses dias, provavelmente, eu já não tenho nada para dizer, nem para ouvir. Quer dizer, é isso que eu, nessa altura, se houvesse futebol espanhol, preferia. Estar a ver o jogo de futebol. Futebol espanhol. Ah, não, era o Sporting. Era o futebol espanhol. Sporting é outra questão. Sporting é outra questão. Até nos dias em que não se fria o suficiente. Eu, quando falava disto, o Silêncio, falava-lhe porque também reparei nos diversos textos e nas diversas coisas que lhe disse ao respeito, que há uma aproximação muito grande à solidão da sua parte. A solidão do médico no momento em que tem que decidir, a solidão de que necessita para pensar, a solidão... Não, ouça, não. Há coisas que não são partilháveis. Por exemplo, como é que a gente consola alguém da sua perda, da perda de alguém que é querido. quer dizer, não há maneira de comunicar isto. Quer dizer, como é que esta solididade se manifesta? Há as pessoas que têm fé e que acreditam, as pessoas dizem vou rezar por si. Eu acho que é uma maneira. Agora, quando não é possível oferecer uma oração com esta oferta simples, gratuita, desta solididade, é difícil, quer dizer, e quando eu estou lá a operar coisas complexas, umas, outras, simples, todas sérias, no fundo, estou sozinho, há um companheiro que me ajuda, às vezes a mesma pessoa, e portanto há uma solidariedade. E quando, por exemplo, a minha instrumentista, que já está comigo desde o princípio, muitas vezes, eu estendo na mão, ela põe-me na mão aquilo que eu preciso. Portanto, há uma grande, já há uma grande, uma comunicação muito fácil, muito direta, gestual, quase sem palavras, mas a pessoa que está ao lado, sabe, muitas vezes, adivinha o que é que me vai na alma, mas muitas vezes não adivinha, às vezes estou a fazer aquilo, e agora como é que eu saio daqui, como é que isto, como é que eu vou resolver este problema? Eu não sou, não sou sou eu, quer dizer, há tempos, conversando com um homem, que é talvez o maior cirurgião, neurocirurgião, do fim deste século, quer dizer, que eu não estou mais retirado, fiz a pergunta que as pessoas não gostam de fazer, disse, ele tinha medo, eu tenho medo, e ele disse, medo, tenho pânico, às vezes tenho terror, porque não sei se vou conseguir resolver aquilo que está a acontecer na altura. Doutor, tem medo? Claro que tenho, quer dizer, tenho medo pelos meus doentes, se assim quiser, portanto, isto é um medo positivo, é um medo criador, é um medo redentor. Há uma vez rezou? Há uma vez sentiu a tentação? Que é pedindo um milagre? Não sei. Ouça, quer dizer, eu acho que se eu me atrevesse a pedir, eu acho que a recompensa que eu tenho é a recompensa que se concede a quem não tem o atrevimento de pedir o milagre. E isso explica tudo. Penso que sim. De qualquer maneira, tendo a fé sempre por perto, sente-se de certa forma mais apoiado. Ela está ali, ela anda ali. Talvez. Acho que sim, se quiser. Dessa forma, acho que sim. Ou seja, se há um sentido de missão, se há um sentido de... Sabe, estas coisas são complicadas de se falar, porque há uma barreira do bom gosto de se falar das coisas íntimas da maneira como se fala delas, quer dizer, mas como isto é um programa do Canal 2, destinado a elites. Late Night Show. Late Night Show. Passando depois ao tempo post-prandial, não é? Repetido no post-prandium, eu penso que é uma coisa séria. Acho que isto é uma coisa séria. O que a gente faz é sério. O que você faz é sério. Em cada profissão, há sua dignidade. Quer dizer, e nós temos que encontrar as nossas referências. Eu fui ensinado por pessoas sérias. Aprendi com pessoas muito sólidas. E aí a medicina americana, nesses tempos, que eu acho que tem derrapado. Os valores têm derrapado um bocadinho. Terá sido uma das razões por que resolvem eu regressar a Portugal? Ele estava a perder a graça. Estava a perder uma certa graça. Aquilo, no fundo, é uma instituição onde eu estava, mas estamos muito aristocráticos. Tradicional. E quando houve uma transição, houve uma evolução, os tempos eram outros, a economia começou a pesar muito naquilo que nós fazíamos. E quando começou a aparecer a folha dos rendimentos da corporação todos os meses e comparar este fez tanto, este fez tanto, eu comecei a pensar que aquilo já não era propriamente o que me interessava. Quando a quantidade foi trocada, foi... Não, a qualidade era a mesma. Mas era uma qualidade técnica. Eu conto-lhe um episódio. Um dia eu estava na Universidade de Colúmbia, que era uma das grandes universidades americanas, e aquele hospital ainda é hoje considerado um dos tops americanos. Aliás, anunciava no New York Times como tal. Um dia apareceu-me um homem que era um advogado da Universidade de Colúmbia. Portanto, era um corporate lawyer, era um homem importante. E sido agredido, numa história um bocadinho de sórdia, provavelmente, e eu o vi, eu não tinha nada, e não lhe levei honorários. Achei que era um... Fazia parte da comunidade universitária. E a administradora da corporação chamou a atenção a dizer que eu não tinha o direito de não levar nada. A quem eu não queria levar não... Isso ficou muito, porque eu fui sempre educado a ver certas pessoas que a gente não... Mas, sobretudo, dentro da... Mas, fui chamada a atenção. Diz, olha que eu estava a prejudicar a corporação não apresentando honorários àquela pessoa. Na entrevista que deu há uns tempos à Maria João Viles, aliás, era o título da entrevista, era qual que eu deu, como sou um produto dos Estados Unidos. Sim, sou aquela... Made in e depois um carinho... Como é que um produto dos Estados Unidos da América vive em Portugal? Não, quer dizer isso... Ou o contrário, ou se quisermos, como é que um português se torna um produto... Eu não sei se foi ela, foi o que disse. Não está na entrevista. O que eu queria dizer foi isto, quero dizer, do ponto de vista de formação profissional, de valores profissionais. Não todos. Não tive mestres cá e, portanto, há alguns ainda vivos. Começando pelo meu pai. Que é médico, médico distinto. Quer dizer, havia valores profissionais que eram meus e que eram ganhos cá pelo exemplo, pela lição, pela lição da vida, se quiser. Depois, a articulação de valores éticos da profissão com valores técnicos e, digamos, esta mistura, esta homogenização foi feita lá, porque foi lá que eu aprendi a técnica, a arte aplicada, se quiser, da cirurgia. Portanto, a decisão ética de operar, de não operar, eu muitas vezes falo, não sei se falo aí, mas, por exemplo, uma das pessoas que mais me ensinou tecnicamente e que depois, que era um homem, um cirurgião muito famoso nos Estados Unidos, tinha operado de Elizabeth Taylor, não quis dizer qualquer coisa, mas como ela já fez tantas operações, já teve muita gente que tem essa glória. Mas, foi também a pessoa que me ensinou a quanto parar. Quer dizer, quando dizia, isto já está, não há nada a fazer. Até me ensinou como é que se parava, se quiser. E, portanto, era esta mistura. E onde é que entrei a componente do lado português integrado no estilo americano de vida e no estilo americano de trabalho? porque eles apreciavam isso. Eu penso, mas repare, a América foi feita por toda a gente. Por toda a gente. Sim. Até por alguns portugueses. E, portanto, quer dizer, eu fui muito bem recebido e, aliás, os outros portugueses que nós também, que eu conheci. Os métodos de trabalho são totalmente diferentes ou não? Sabe que muitos das pessoas, muitos dos portugueses que vão para os estrangeiros são dos melhores portugueses. Quer dizer, isto é para ser aberto. E, portanto, de alguma forma as pessoas dizem Ah, eu tenho muita sorte. Estive nos Estados Unidos. Tenho muita sorte. Dá muito trabalho. É um grande risco. Quer dizer, nem toda a gente é capaz. A competição é muito grande. O esforço físico, até do ponto de vista de exigência física. Quer dizer, muitas vezes fez um dos médicos mais novos. Quer dizer, em termos de trabalho, de esforço físico comparado com o que eu fiz quando era interno, não tem comparação, quer dizer, aquilo era de uma violência física brutal. Era tão violento que, a certa altura, já há uns anos, na sequência do famoso caso da Liby Zion, não sei se sabe o que é que foi. Aquilo foi uma rapariga, uma miúda, uma miúda, que entrou nos grandes hospitais de Nova Iorque e que acabou por morrer. Acabou por morrer por algum erro incúria do médico que estava muito cansado, que já não foi capaz de colher a história como devia. E a Associação Médica de Nova Iorque impôs regras. As pessoas não podem trabalhar mais que tantas horas. Como um piloto de avião, se quiser, porque, de facto, o cansaço induzou erro. É evidente. E os erros estão cada vez menos perdoáveis e mais castigáveis, se quiser. Portanto, quer dizer, mas havia um sentimento de armada, de exército. Eu agora vou fazer uma coisa para a semana. Uma palestra, uma oração, se quiser, ou quiser, uma escola superior do Norte que me convidaram, eu achei que tinha a obrigação e o gosto de dizer, que eu chamei o Elogio da Dificuldade. Quer dizer, porque era assim, quer dizer, nós tínhamos um trabalho muito difícil que não éramos elogiados, não éramos cumprimentados, ninguém o cumprimenta pelo cumprimento do dever da sua obrigação. Quer dizer, era natural. É o mínimo. Não, aquilo era... Mas é interessante utilizar a palavra armada quase como sentido... militarista da coisa. Quando o senhor também diz que foi para a medicina quase como um dever, quase como uma missão. Não, porque... Ou pelo menos que sentiu essa vocação também como uma missão e como um dever. Repara, quer dizer, tomo a especialidade cirúrgica, porque a especialidade cirúrgica é... Esse aspecto é mais paradigmático, é mais demonstrativo. Quer dizer, há várias coisas que são indispensáveis. Uma delas é a disciplina. Traz, 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 traz. Quer dizer, se a gente se mete por atalhos da ajeleira. Você vê um piloto aterrar o avião, o trem vai conferir, check-in. Um, dois, três, quatro, fez isto, fez aquilo, fez aquilo. Já nem sequer confia na memória nem na experiência. Tem uma metodologia própria para evitar o erro humano. Evitável. Quando é evitável. E, portanto, a disciplina. depois, eu lembro, até agora é uma parte, mas eu lembro quando nós fizemos a reaceta de finalistas, que era uma espécie de revista tipo Parque Meier, foi das últimas que se fez e que teve muita graça e que foi ensaiada pela gente da televisão e pelos meus amigos. Foi Luís Andrade, foi o Mel Frazão, foram uma série de pessoas. E éramos ensaiados pelo Mariano Franco, que era um mestre coreógrafo do Parque Meier. Que dizia sempre com a velha expressão do Parque Meier, não deixem cair os finais. Os finais dos atos. Não deixem cair. E é engraçado, porque eu nunca me esqueço que isso tem muito a ver com o ato cirúrgico. Quer dizer, nós não podemos achar cair o final. Quer dizer, aquilo tem que ser mantido no nível de performance até ao fim. Porque às vezes é mesmo o rabinho, o final, que se rende.